Bom, eu sou Maria Lúcia, para aqueles que estão chegando agora, nós estamos dando início ao nosso evento Dia de África com Franz Fanon. Para mediar esse evento, nós temos Edson Linhares da Silva, docente de Sociologia e licenciado em Ciências Sociais pela FMU. Muito obrigada por sua participação, Edson. E temos também o Danilo Vitorino, aluno do curso de Psicologia, integrante e um dos fundadores da Liga Acadêmica Virginia. Muito obrigada, Danilo. Eu passo a palavra, então, aos mediadores do evento, que vão apresentar os nossos convidados. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Não sei se vocês estão me escutando. Tudo certo? Bom, estamos aqui hoje, dia 25 de maio, né, para promover a comemoração do Dia da África. Aniversário também de cinco anos do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, o NERA, que é uma conquista das ações afirmativas na educação do ensino superior. E que, da mesma forma, atua na contribuição de superação do que se denomina de racismo sistêmico, né, dentro da instituição FMU. E hoje também completa dois anos do lançamento da primeira publicação da revista do Mela. A moderação desse encontro vai ser promovida pelo colega Danilo Vitorino, que é vice-presidente da Liga Virginia Bicudo e dissente do curso de Psicologia da FMU. E eu que vos falo, Edson Linhares, egresso do curso de Ciências Sociais da FMU e mestrando em Sociologia. A princípio agradecemos a disponibilidade e participação desse encontro ao professor Dagoberto José Fonseca, que é livre docente da Unesp e da professora Maria Romara Aline de Campos dos Santos, docente da FMU e doutorando em Psicologia. Esse encontro é promovido pelo NERA, pela Liga Acadêmica Virginia Bicudo e pelo Núcleo de Apoio Pedagógico. Danilo, você quer fazer uma apresentação da Liga? Bevemente. Boa tarde, Edson. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos, todas e todes que estão aqui conosco. Sou Danilo Vitorino. Antes de falar sobre a LAVB, eu gostaria de parabenizar a NERA pelos cinco anos. e agradecer o trabalho da professora Maria Lúcia, que vem há algum tempo abrindo o caminho para que nós, hoje, possamos caminhar. Então, obrigado, professora. Obrigado pelo trabalho que você tem feito com o NERA. A LAVB, Liga Acadêmica de Estudos Étnico-Raciais Virginia Leone Bicudo, tem esse nome em homenagem à Virginia Leone Bicudo, mulher negra, socióloga, e foi a primeira psicanalista não médica do Brasil. Ela foi precursora dos estudos étnico-raciais aqui no nosso país, em um momento onde as ideias eugenistas e o mito da democracia racial estavam em voga. Por que escolhemos o nome dela? Principalmente porque, ainda hoje, temos muitas das questões que não foram ultrapassadas no momento quando a Virginia trouxe esses primeiros estudos. E é importante que a gente traga esse debate e que a gente traga essas informações para o ambiente acadêmico, para que a gente consiga, de alguma forma, transformar essa realidade que está posta, e que a gente assegure uma melhor permanência dos alunos, alunas e alunas negras da FMU, de todas as instituições de ensino que a gente tiver contato daqui para frente. Obrigado. Bom, obrigado, Danilo. Dando continuidade, o intuito desse encontro é contribuir com o aumento do entendimento dos professores, alunos e colaboradores da instituição FMU, quanto ao reconhecimento e importância dos inscritos de Frantz Fanon. que, apesar de não ser intelectual nascido no continente africano, mas sim Forte de France, na Martinique, que era uma colônia francesa na região do Caribe, no ano de 1925, seus escritos tiveram grande influência no rumo dos eventos políticos e teóricos da África durante o século XX. Assim como as suas contribuições podem ser de grande importância para alterarmos atitudes racistas na sociedade brasileira, e dessa forma podemos criar práticas positivas e lidar com a diversidade étnico-racial em nosso território. Então, para iniciarmos as abordagens do tema em questão, e não se dá muita delonga aqui nos assuntos e dá mais espaço para os professores, mas gostaria de perguntar, a princípio, ao convidado, o professor Dagoberto, né, afinal, quem foi Frantz Fanon? O que que se intelectual me lhe foi? Só um parênteses, acho importante também que a gente passe a palavra para a professora Denise Benado NAP, talvez, professora, gostaria de... dar boas-vindas. Olá, boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Sim, senhora. Porque essa época digital temos que testar tudo o tempo todo, né, quando não falamos com o microfone fechado. Eu sou campeã, gente. É um prazer recebê-los aqui, o NAP tem uma grande satisfação em trabalhar com esses grandes núcleos que a universidade nos oferta, com tanto conhecimento, com tantas pessoas engajadas. Eu estou aqui hoje como aprendiz, gente, não tenho a menor condição de ofertar grandes coisas diante de tantas pessoas capacitadas que nós temos aqui. Professora Maria Lúcia, que alegria recebê-la. Que prazer que você está nos presenteando com tantas pessoas engajadas. Os alunos estão acostumados conosco, por isso que houve essa confusãozinha, de iniciar sempre as palestras do NAP às 17. Mas, pessoal, sejam todos bem-vindos, aproveitem. A professora Maria Lúcia iniciou nos ofertando com tanto conhecimento antes, né, do horário. E vamos nos estender aí aprendendo muitas coisas. Parabéns pelo aniversário do NERA. Eu estou chegando na instituição agora, mas já uma apaixonada pelo trabalho de vocês. E estou aqui muito satisfeita com todos. Sejam todos muito bem-vindos. E o NAP está sempre participando e ofertando e mobilizado a essas questões de acolhimento, de ouvir as demandas, do respeito, da diversidade. Então, é um canal aberto a todos. Bem-vindo a todos, Maria Lúcia e os convidados. Muito obrigada. Obrigada. Pode dar continuidade, Edson. Obrigada a você, Denise, pelo apoio. Desculpa. Perfeito. Bom, é só dando continuidade, né, a pergunta para o professor Dagoberto. Antes de fazer a pergunta para o público que está assistindo esse encontro, cada apresentação dos convidados vai ter em média de 20 a 30 minutos. E após esse período, iremos apresentar algumas perguntas e dúvidas que serão selecionadas no decorrer do evento para enriquecer esse debate. ao professor Dagoberto, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado novamente pela disponibilidade. E a pergunta para começar, né, para iniciar, afinal, quem foi o Frantz Tuanon e o que esse intelectual militante e revolucionário tem a nos ensinar, né? Quais as suas contribuições para superarmos a estrutura racista que molda a sociedade brasileira atualmente? Olha, Edson, tua pergunta é sensacional, mas antes eu preciso fazer alguns comentários, né? Agradecer o convite de vocês, do NERA, da Liga, né, Virgínia de Cudo. Agradecer o convite e reconhecer a Maria Lúcia nesse processo todo. Agradecer também o convite feito, né, e a conversa feita com a minha filha que estuda nessa faculdade. Aisha Beatriz. Estou muito feliz por estar aqui, porque praticamente a Aisha termina o curso dela no mês que vem. Então, é sempre bom estar nesse ambiente e poder conversar com vocês. Indo diretamente ao ponto, né, o fato de que nós precisamos pensar quem foi Fanon, Frantz Fanon, este homem, como você já fez a introdução, Edson, saindo da Martinique, indo para a França fazer seus estudos. E o que era a Martinique naquele momento? Era uma chamada colônia francesa, no Caribe. Então, Fanon sai da Martinique, das ilhas do Caribe, e vai fazer o seu curso na França. Fanon é um homem do seu tempo, né, Fanon é um homem do seu tempo, e nesse tempo que eu estou dizendo, é o pós-guerra, a pós-segunda grande guerra. E é nesse contexto que Fanon vai se colocar diante de um fato importante desse processo, que é as novas questões colocadas no mundo pós-guerra. Fundamentalmente, os novos sujeitos sociais, as novas bandeiras de luta, que se levantam pós-segunda grande guerra. Nós temos um mundo polarizado, de um ponto de vista, seja os Estados Unidos, e naquele momento a Rússia, que depois se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É importante destacar que a França foi ocupada, invadida pelo nazismo, num período, e grandes intelectuais franceses entraram em luta neste processo para fazer com que a França pudesse superar aquele contexto com o nazista em seu território. Muitos são os africanos que vão fazer parte dessa resistência, muitos são os africanos de língua francesa que vão à França, vão à Europa, lutar contra o nazismo. Mas, fundamentalmente, é importante destacar, e aí na tua pergunta, quem é Fanon? Fanon é o homem desse tempo, um tempo da luta, da redescoberta de um mundo. E de que mundo que nós estamos falando? Da redescoberta de uma humanidade perdida, de uma humanidade que precisava ser reconstituída, de uma humanidade violentada com a Primeira Guerra e com a Segunda Guerra. Mas, antes disso, pensar numa humanidade que a África perde no contexto do escravismo, no contexto do colonialismo. Fanon vive os dois momentos. De um lado, o escravismo, porque Fanon nasce no Caribe, portanto, a questão do tráfico se coloca. Mas Fanon convive com o colonialismo francês estando na França. Mas o fato de você ter uma França que foi conquistada, invadida, violentada pelo nazismo, fez com que homens da altura de Jean-Paul Sartre, mulheres como Simone de Beauvoir e tantos outros fossem para a resistência, fossem para a luta. Cada um a seu modo foi para a resistência. E é nesse contexto que a gente não pode perder de vista com quais pessoas Fanon está dialogando, com quais movimentos Fanon está dialogando, para que você, como você colocou, Edson, para a gente possa pensar fundamentalmente no pensamento revolucionário de Frantz Fanon. Que é pensar o psiquiatra, aquele que pensa a mente doentia das pessoas, das patologias mentais, das nossas saúdes, tão dilaceradas em função fundamentalmente de uma segunda grande guerra. Veja que a Europa, de 14 a 19, viu a primeira grande guerra. De 39 a 45, a segunda. De modo que, de 19 a 39, é apenas duas décadas a Europa enfrenta duas guerras. Não à toa, nós não podemos perder de vista que, de fevereiro de novembro de 1884 a fevereiro de 1885, a Europa dividiu, e a França também, sobretudo ela e a Inglaterra, dividiram o continente africano a partir dos seus interesses, a chamada partilha da África. A África foi violentada no contexto do escravismo e do colonialismo, mas agora a França está vivendo este contexto da segunda grande guerra com a questão do nazismo. E uma questão que se levanta no processo da resistência francesa ao nazismo, a questão da liberdade. Liberdade é tão cara essa aos franceses que os franceses lutaram para que conseguissem sua liberdade. mas o mais interessante desse processo é que os africanos e aqueles que estavam na América, também de língua francesa, foram à França lutar pelos franceses. Porque entendiam que tinham também uma dívida com a França. E depois a gente entra nessa discussão. Mas o fundamental é que lutaram e conseguiram vencer esta luta, expulsaram o nazismo do território francês e venceram a guerra posteriormente. Fanon está discutindo tudo isso em duas grandes obras. E eu diria de uma terceira. As duas primeiras grandes obras são Os Condenados da Terra e uma terceira obra que eu acho fundamental que é pensar na decadência do colonialismo. E nessas obras Fanon está falando fundamentalmente de que esse colonialismo caiu. Ele é apenas violência. E o que é a violência do colonialismo? É a violência da negação da humanidade. Portanto, está dialogando com a França, mas está dialogando com homens da estatura de Jean-Paul Sartre, dialogando com mulheres da estatura de Simone de Beauvoir, dialogando com africanos como Albert Camus, Albert Nemi, que vão escrever livros fundamentais, mas Fanon também está dialogando com homens da estatura daqueles que fizeram o movimento da negritude, Leopold Sedat-Senghor, Leão Damas, Enes César, para discutir o colonialismo, para refazer os caminhos, mas não era possível refazer o caminho sem que se discutisse liberdade. E por que discutir liberdade é fundamental? Porque haveria necessidade de discutir humanidade. Este é o debate dos anos 50. Este é o debate que está sendo enfrentado por todos esses citados, entre outros, mas o tempo não me permite trabalhar todos eles e suas reflexões, para que a gente possa estabelecer que Fanon, enquanto homem do seu tempo, deste período importante da nossa história, está nos colocando a necessidade de pensarmos o colonialismo a partir de dois vetores. O primeiro vetor, quando ele trabalha o colonialismo nos condenados da terra, uma obra fundamental para que a gente possa entender o que significa a violência do colonialismo na luta pela independência da Argélia, que ele se envolve neste processo e verifica uma questão importante para todos nós. O quão a violência nos desumaniza? O quão a violência nos faz com que nós não sejamos dignos de dizermos que somos humanos? Essa questão é importante para Fanon para falar sobre a questão dos traumas de guerra. E os traumas de guerra são dos dois lados, dos lados dos argelinos, logo dos africanos, mas também daqueles que estão na diáspora, aqueles que estão nessa chamada, hoje, região da África, que é a diáspora, a sexta região. faz com que ele, enquanto homem da sexta região, se entenda perfeitamente com os africanos e seja solidário à luta dos africanos. E é nesse sentido que a gente não pode perder de vista que Fanon, ao fazer isto, ao se envolver, ao se identificar, ele não só construiu uma relação de empatia com os africanos, não só construiu uma relação de solidariedade com os africanos, ele construiu uma relação de identidade com a África, até porque também era um africano, muito embora nascido na Martinique. O que faz, então, com que a gente possa pensar nesse sentido, Edson, e todos que estão me ouvindo agora, é o fato de que a gente possa pensar e estabelecer, a partir de Fanon, uma discussão do que significa também em sua obra mais lida, que é Pé-negras, máscaras brancas, que eu aqui em casa tenho duas edições completamente de épocas distintas, mas tanto uma quanto outra geniais, para dizer que em Pé-negras, máscaras brancas, Fanon está trazendo para nós uma outra face dessa discussão em torno da liberdade e da humilidade. Fanon está trazendo para nós em Pé-negras, máscaras brancas, a ideia da possibilidade, mas sobretudo no seu paradoxo que é a impossibilidade de uma relação afetiva, de uma relação amorosa, de uma relação equânime entre um homem negro e uma mulher branca, entre uma mulher negra e um homem branco. Por que Fanon coloca isto? Porque Fanon está nos colocando em Pé-negras, máscaras brancas, a impossibilidade de duas humanidades ou de uma mesma humanidade cindida, rompida pela violência que foi o escravismo, pela violência que é o racismo e pela violência constituída pelo colonialismo como barreiras fundamentais para nós entendermos o que significa esta cisão de duas humanidades, uma humanidade negra negada e uma humanidade branca hiperpositivada. E é nesse sentido que Fanon vai nos colocar diante de um problema sério, a questão de uma brancofobia por parte dos negros e de uma negrofobia por parte dos brancos, de um lado, mas também a atração recíproca que está presente em ambos, no entanto, isso não se desenrola no sentido de verificarmos que isso não se dá de uma maneira que não seja também violenta. relações violentas em função de violações de humanidades violentadas ao longo da história. O que Fanon está nos colocando em pele negra nas máscaradas e brancas e o que ele vai nos colocar também na decadência do colonialismo e no processo dos condenados da Terra é justamente o fato de que nós estamos perdendo a nossa humanidade e é isso que ele está reivindicando. O pensamento libertador emancipador de Fanon é um pensamento de uma época de uma época onde a humanidade precisa se refazer e ao se refazer a humanidade precisa se refazer o que é o racismo o que foi o escravismo o que foi o colonialismo e se eles perduram ainda hoje é porque nós não temos a dignidade de sermos chamados de nós mesmos de humanos é isso que Fanon está dizendo que nós vivemos portanto uma grande patologia e ele quer romper essa patologia esse trauma psíquico que nos violenta enquanto uma doença é nesse sentido que Fanon nos coloca Edson uma questão importante para nós olharmos para nós mesmos nesse pouco instante que eu tenho agora de fala para justamente entendermos como que essa questão posta por Fanon nessas três obras dialoga com outras tantas obras do período para que a gente possa considerar a importância disso no atual momento como você traz e eu diria no atual momento o pensamento de Fanon ele é fundamental ele não é à toa revisitado pelo Davidson Faustino ele não é revisitado por mim e por tantos outros que leem assiduamente Fanon e a importância de Fanon nesse momento é justamente para que a gente possa pensar uma questão de fundo o humano que tira a humanidade do outro nós não podemos chamá-lo de humano mas sim de uma besta de um animal o que significa nesse contexto é pensarmos que este humano que tira a humanidade de outro nesse contexto presente e no contexto contemporâneo de Fanon é um branco que tira a humanidade de um negro não à toa nós estamos discutindo hoje a questão da branquitude e é importante que a gente possa discutir branquitude para que a gente possa discutir e reverberar as discussões em torno da questão da luta antirracista feita por uma população branca que se reconhece enquanto portadores de privilégios históricos e sociais que precisam ser debatidos na sociedade do presente essa é uma questão posta também por Fanon está presente nos condenados da terra está presente na decadência do colonialismo está sobretudo presente em Pele Negras Máscaras Brancas Fanon quando termina Pele Negras Máscaras Brancas a última coisa que ele escreve a última frase dessa obra ela lapidar quando ele diz ó corpo faça de mim um homem que questione sempre o que Fanon está nos colocando com essa frase é o corpo negro incomoda seja do homem seja da mulher numa sociedade racista numa sociedade violenta numa sociedade baseada na desumanidade do outro pra que? pra manutenção de prestígio pra manutenção de privilégios isso é patológico isso é traumático o que Fanon está nos colocando é que racismo colonialismo escravismo gerou sociedades violentas e violentadas pela história que foi constituída num largo período da nossa história e eu diria nos últimos só pra gente ficar tranquilo nos últimos 21 séculos da nossa experiência ou seja toda a era cristã nós nascemos de violências sistêmicas daí entendermos o nosso racismo estrutural sistêmico e também os institucionais o que eu faço então diante de uma questão pra que eu possa dizer Fanon é filho de um tempo de um tempo de suma importância pras nossas reflexões mas se Fanon está pensando isso do ponto de vista da Europa eu diria nós também temos no Brasil o nosso Franz Fanon e aí eu citaria poderia citar muitos mas eu cito apenas um nome neste momento Alberto Guerreiro Ramos que é de fundamental que vocês possam conhecer a obra Lapidar de Alberto Guerreiro Ramos que está inserida nesse debate dos anos 50 e os anos 60 no Brasil quando Alberto Guerreiro Ramos escreve a redução sociológica e tantas obras mas pra dizer uma coisa que as nossas instituições de ensino superior ainda nos anos 50 e há hoje mais ainda daí também a contemporaneidade de Alberto Guerreiro Ramos um negro baiano sociólogo possa nos colocar diante de uma questão nós temos que pensar por nós mesmos nós temos que construir as nossas bases teóricas as nossas bases epistêmicas a nossa construção de pensamento a partir de nós mesmos essa é uma questão pautada por Fanon o colonialismo ele não está presente só nas instituições do mundo da política está presente nas instituições de ensino Alberto Guerreiro Ramos já nos anos 50 dizia da necessidade de nós construirmos as nossas próprias instituições do pensamento social brasileiro e eu diria com isso para finalizar Edson e provocando a nós mesmos hoje vocês o Nera completa cinco anos hoje se comemora o dia da África um dia fundamental um dia onde o continente africano o continente mãe de todos nós de toda a humanidade não há a condição alguma de sermos homo sapiens sem sermos africanos não há condição alguma de sermos negadores do berço onde nascemos a África é nossa mãe a nossa violência se dá pela negação da mãe e aí vocês conhecem profundamente o curso de vocês traz profundamente discussões em torno do que isso significa a negação da mãe a negação do berço isso nos leva fundamentalmente obrigado Aisha eu também tenho orgulho de você filha o que nos faz com que a gente possa considerar fundamentalmente uma questão que é o fato de que ao negarmos a África muitos de nós negam a humanidade de outros todos nós somos nesse sentido afrodescendentes temos uma descendência comum em África o que nos coloca diante de uma questão posta por Fanon posta por Alberto Guerreiro Ramos por exemplo no Brasil a necessidade e aí é uma necessidade de pensarmos repletirmos o que significa no momento atual deste país no momento atual da nossa realidade enquanto nação o fato de termos importado uma lógica social que não vem de dentro e não tão por fora é nossa a questão de uma noção de supremacia branca nós também estamos diante de um debate em torno disso e aí eu encerro para dizer nós comemoramos o dia de África nós comemoramos os cinco anos do Nera daqui a um mês a Aisha BAB se forma nesta faculdade e nós vamos comemorar eu estou comemorando o momento de estar aqui falando com vocês que para mim é uma uma honra um orgulho estar falando nesta faculdade que a minha filha daqui a pouco está se formando mas para não posso deixar de dizer uma coisa hoje faz um ano que George Floyd foi assassinado pela supremacia branca nos Estados Unidos da América do Norte George Floyd não foi assassinado por um policial branco George Floyd foi assassinado pela supremacia branca e aí para concluir eu diria da necessidade de nós refletirmos sobre o pensamento contemporâneo que está presente em Fanon e está presente em muitos de nós muito obrigado Edson espero poder ter respondido tua pergunta se você der mais tempo vou continuar bom obrigado professor Dagoberto nossa sem palavras escutar o professor falando é algo que é muito rico inclusive aqui no bate-papo está todo mundo parabenizando e dando parabéns pela fala tão rica dando continuidade ao debate futuramente vamos voltar também com o professor Dagoberto obrigado pela resposta também acredito que foi super clarecedor para o pessoal para dar um início sobre Frantz Fanon que é tão necessário nesse momento eu gostaria de perguntar para a professora Mara Santos que é a nossa outra convidada aqui do encontro primeiramente agradecer novamente pela disponibilidade da professora e a pergunta seria diante de uma perspectiva psicológica e de saúde mental como curar a negritude do auto-ódio e dos efeitos do racismo qual seria o papel da academia nessa reconstrução de referencial e magético de forma mais favorável às pessoas negras olhando para o cenário oposto quais os caminhos seriam viáveis para transformar a realidade diante de uma perspectiva fanoniana Olá Oi Oi Perdão Ah tá eu sim fala Opa a gente precisa estar com o microfone calma lá a professora Mara Olá boa tarde a todas todos todes quero mais uma vez agradecer pelo convite a professora Maria Luísa Maria Lúcia perdão já agradecer ela de bastidores quero agradecer agora mais uma vez publicamente é uma honra para mim compartilhar essa mesa com o professor Dagoberto e estar aqui com todos vocês nesse dia tão importante que é o dia da África é um prazer também ter sido professora da Aisha da filha do professor que está aqui também nessa tarde nos prestigiando e antes de responder a pergunta que o Edson me fez preparei uma explanação aí que eu acho que vai dar conta desse questionamento eu gostaria de propor que a gente pudesse assistir um videozinho bastante curto de uma poeta periférica porque eu acho que é bastante importante que a gente possa no espaço acadêmico também dar voz a outras a outros atores sociais acho muito importante a gente poder dar voz às mulheres negras sendo elas ou não acadêmicas e eu quero então trazer uma poeta porque eu acho que isso vai trazer um frescor para o nosso para o nosso debate tudo bem? Eu acho ótimo Então vamos lá A menina que nasceu sem cor Eu tenho um problema meu ascendente é em Ares e eu tenho outro problema é que eu sou a menina que nasceu sem cor para alguns eu sou branca para outros eu sou preta para muitas e muitos eu sou parda ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel e a minha consciência racial quando me chamam de parda fica tão bamba quanto a autodecoração de artista pop e comunita quando pratica apropriação cultural eu sou a menina que nasceu sem cor porque nasci num país sem memória com amnésia que apaga da história todos os registros de símbolos de resistência negra que embranquece sua população trajetória cada brecha que faz da redenção de Kahn a sua Mona Lisa obra-prima da miscigenação e ó ódio ao milagre da miscigenação calcado no estupro das minhas ancestrais na fossa de corpos que nasceram para serem livres na violação de vendas que nunca deveriam ter deixado de serem nossos e eu tenho outro problema pô eu não sei da cambalhota e não importa que pra alguns eu seja a menina que nasceu sem cor que falte melanina pra minha pele ser retinta que os meus traços não sejam tão marcados o coerismo é uma política de manaquecimento do estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados me odiasse me mutilasse meu cabelo alisasse meninas pretas não brincam como necas pretas mas faz questão de botar espada morena moreninha mexica mulata café com lanche marrom bombom e esse corpo moreno cheiroso e gostoso é um corpo delgado da cor do pecado e me faz tão bem ser feitizada enquanto quase perfeito padrão de mulata exportação um outro problema que eu tenho é que meu passe livre sempre acaba no final do mês eu sou a menina que nasceu sem cor e isso me dá o privilégio de ser a menina que tem livre acesso a muitos espaços mas que no final do dia parece não pertencer a nenhum deles de fato eu sou a menina que nasceu sem cor e isso às vezes me deixa invisível só lidão na mulher preta eu sou a menina que nasceu sem cor mas sempre que convém alguém minha alegritude vai saltar os olhos e isso só me faz pensar o quanto o mito da democracia racial no Brasil é de se você sabe de onde vem a sua tataravó pode ter certeza que você é uma pessoa branca de origem europeia italiana ou portuguesa o único brasão que sobrou da minha família foi o da desestruturação e da pobreza cara gente branca se você não tem sangue preto nas veias tem nas mãos tá na hora de derrubar a porra da estátua dos bandeirantes e valorizar o sangue preto que escorreu no solo da construção nada existiu desse país o Barbosa e Bolsonaro tentam apagar a escravidão queimam os registros sobre esse holocausto então se for preciso a gente resgata as nossas raízes nos dentes vai entender que a nossa gente é filha de dandara do meu quilombo nos dê forças pra que não tenhamos vergonha das histórias que carregam os nossos corpos por muito tempo eu fui a menina que nasceu sem cor mas um dia gritaram-me negra e eu respondi bem eu quis iniciar a minha fala sim pelos motivos que eu já coloquei mas também porque a ideia nessa tarde é falar um pouco a respeito do pensamento fanoniano e ele é um dos grandes teóricos de uma perspectiva que hoje nós chamamos de decolonial e é muito importante pra que a gente possa desenvolver saberes descolonizados que a gente possa também olhar a partir de outros lugares a partir a partir de outras perspectivas de grupos de comunidades que não estejam necessariamente na academia mas que produzem saberes saberes enraizados a partir das suas experiências então por esse motivo que eu trago essa poeta o nome dela é Midria perguntaram no chat e é uma poeta que pra mim é muito importante porque foi a primeira slummer que eu conheci hoje eu pesquiso Poetry Slam que é um movimento cultural nascido nos Estados Unidos e que veio pro Brasil e tem como objetivo justamente enaltecer e dar espaço pra poesia periférica sobretudo a poesia de mulheres negras né bom então minha fala hoje né ela vem no sentido de aproximar o pensamento de Fanon de uma perspectiva voltada pra saúde mental da população negra né tô longe de ser uma especialista em Fanon como é o professor da Goberto então novamente é um privilégio estar aqui compartilhando essa mesa com ele mas eu espero trazer aí as minhas contribuições nessa discussão em relação à saúde mental é e como que a gente pode pensar nisso a partir é do pensamento de Franz Fanon que é se aproximava muito em muitos aspectos da psicanálise ele dialogava com a psicanálise então a gente o primeiro ponto né que eu gostaria de destacar tem a ver com o processo os impactos subjetivos do colonialismo e do racismo na subjetividade de pessoas negras né e colonizadas infelizmente o colonialismo enquanto projeto de dominação política ele foi superado apenas do ponto de vista formal mas do ponto de vista de projeto de dominação e de colonização dos saberes ele continua vigorando né então hoje a gente fala muito sobre a colonialidade do saber bom mas então o primeiro ponto que eu quero destacar em relação à questão dos impactos na subjetividade é justamente aquilo que Frantz Fanon vai explorar na obra Pele Negra Máscaras Brancas citada pelo professor Dagoberto que coloca o negro colonizado diante desse dilema né embranquecer ou desaparecer então Frantz Fanon ele vai fazer uma reflexão a respeito de um processo que acontece quando o colonizado sai da colônia e vai até a metrópole buscando aí oportunidade de desenvolvimento né e a primeira transformação né que é observada por Fanon no comportamento né dos martiniquenhos que iam para a França para estudar para trabalhar a primeira modificação que ele percebe é em relação à linguagem né então a linguagem é a primeira afetada nesse processo e aí a gente já começa a fazer uma primeira ponte com a psicanálise nesse justamente nesse aspecto do lugar privilegiado da linguagem na constituição das nossas subjetividades e no nosso inconsciente né então o processo de embranquecimento do negro passa primeiro pela linguagem e como consequência disso pela colonização do próprio pensamento né então eu queria mencionar aqui um trechinho do Fanon em que ele vai contar né um caso clínico uma experiência clínica que ele teve né e aí ele diz o seguinte sim o inconsciente eis que chegamos a ele mas não devemos extrapolar quando um preto me conta o seguinte sonho caminho há muito tempo estou muito cansado tenho a impressão de que algo me espera ultrapasso as barreiras e os muros chego a uma sala vazia e atrás de uma porta ouço um barulho hesito antes de entrar enfim tomo uma decisão e entro há nessa segunda sala alguns brancos constato que eu também sou branco quando tento compreender esse sonho diz Fanon analisá-lo sabendo que este amigo tem dificuldades em se desenvolver concluo que este sonho realiza um desejo inconsciente mas fora do meu laboratório de psicanalista quando tiver de integrar minhas conclusões ao contexto do mundo direi meu paciente sofre de um complexo de inferioridade sua estrutura psíquica corre o risco de se desmantelar é preciso protegê-lo e pouco a pouco libertá-lo desse desejo inconsciente se ele se encontra a tal ponto submerso pelo desejo de ser branco é que vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de inferioridade em uma sociedade cuja consistência depende da manutenção desse complexo em uma sociedade que afirma a superioridade de uma raça é na medida exata em que esta sociedade lhe causa dificuldades que ele é colocado em uma situação neurótica surge então a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo enquanto psicanalista devo ajudar meu cliente a conscientizar seu inconsciente e não mais tentar um embranquecimento alucinatório mas sim a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais em outras palavras o negro não deve mais ser colocado diante deste dilema branquear ou desaparecer ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir muito bem trago esse excerto do Fanon porque eu acho que ele ilustra muito bem a discussão que a gente está propondo aqui hoje e também nos ajuda a pensar nos aspectos que se relacionam ao indivíduo e naqueles que se relacionam à estrutura da sociedade Fanon não acreditava que a questão do colonialismo e do racismo seriam resolvidas na esfera individual então para a gente poder tentar dar respostas em relação aos impactos subjetivos do colonialismo e do racismo nós teremos que necessariamente mexer nas estruturas sociais e não apenas realizar qualquer tipo de intervenção no nível individual bom mas trazendo nosso olhar um pouquinho para o indivíduo a gente pode pensar que para o negro a alteridade não é um outro negro mas o branco na medida em que nós estamos inseridos nesse mundo que é um mundo pautado nos símbolos brancos nessa hiper positivação da identidade branca em que o negro não tem outros referenciais a não ser o branco então é com essa alteridade que nós lidamos e aí para trazer uma metáfora é uma metáfora que se aproxima muito do pensamento de um teórico da psicanálise que é muito caro para nós que é Lacan né Lacan fala muito a respeito da constituição psíquica né do desenvolvimento psíquico na relação com o outro e como que a gente passa de um estágio de indiferenciação a um estágio de individuação por conta dessa relação a partir de uma de um regime especular né onde nós nos tornamos sujeitos nos individualizamos a partir do espelhamento né que nós fazemos com a imagem de um outro e aí eu trouxe essa metáfora da black mirror para a gente poder pensar os espelhos mas não só os espelhos né para a gente poder pensar as telas né que imagens são essas que nós que a gente tem acesso que a gente vê nas telas dos computadores nas telas dos celulares nas telas dos aparelhos de televisão que referenciais simbólicos que nós acessamos a partir dessas mídias né se nós formos pensar exclusivamente a mídia televisiva se nós formos se nós formos pensar nas telenovelas por exemplo que tem ainda hoje um grande apelo popular em geral né acho que é um faço esse convite aqui para vocês refletirem junto comigo em geral a que valores né que as pessoas negras elas são associadas em que lugares elas estão nessas telenovelas que papéis que elas desempenham né quais são os personagens ainda hoje a gente sabe que esses papéis são papéis marginalizados né com uma ou outra exceção com uma ou outra exceção assim como nos jornais né sempre que a gente tem notícias né da população pobre periférica que sabemos que é majoritariamente negra também temos as piores notícias sempre notícias relacionadas a violências a vacinas não é então pensando a Black Mirror pensando nesse nesse universo simbólico que nos é apresentado nessas imagens que são apresentadas desde cedo para as crianças negras né e no decorrer de todas de toda a sua vida que referenciais que nós temos né na construção dessas subjetividades e dessas identidades né qual é o efeito dessas imagens que são apresentadas desde sempre para as pessoas negras que vivem nesse mundo ocidentalizado branco né bom certamente se estamos falando de constituição da subjetividade e da identidade se estamos considerando que isso se dá na relação com o outro nesse universo simbólico compartilhado certamente a gente pode concluir que a identidade da pessoa negra diante desse cenário social se constitui como uma identidade negra negativada né bom então com isso né a gente pode dizer que a consequência uma das consequências é de fato o auto-ódio né então existe uma recusa à imagem e a própria identidade negra que se relaciona com essa ideia do branquear ou desaparecer e a introjeção de um afeto de ódio historicamente projetado sobre os corpos e subjetividades negras então é isso que a gente vive e é isso que a gente de alguma maneira reproduz desde dentro desde os nossos desde os nossos processos intrapsíquicos gostaria também de fazer uma ponte entre Fanon e alguns teóricos contemporâneos e um deles é o Nain Akbar né que vai nos apontar aí quatro desordens psíquicas que são derivadas desse processo de auto-ódio né então a primeira desordem psíquica seria a desordem do eu alienado que é aquela pessoa negra que não se reconhece como negra então ela nega a sua própria negritude nós temos alguns exemplos aí públicos né que a gente pode retomar que a gente pode pensar a segunda desordem seria o ser contra si mesmo que é a pessoa negra que assume atitudes que são contrárias a ela mesma e a comunidade negra em geral também temos exemplos públicos né a terceira desordem que o Nain pontua que ele que ele nos apresenta é a autodestrutividade que se relaciona com comportamentos autodestrutivos que a pessoa negra pode adotar por conta do auto-ódio como o uso abusivo de drogas e de ações suicidas né então trata-se da pessoa negra que quer se livrar do racismo mas não sabe como então acaba atacando o próprio corpo né então habitar um corpo negro pode ser vivido como uma ameaça nessa perspectiva pois é através desse corpo negro que a pessoa sofre as violências raciais tanto no nível individual quanto no nível institucional e estrutural né e por fim ele apresenta a quarta categoria de desordem são as desordens fisiológicas né que são heranças genéticas em decorrência das violências do passado então nós sabemos que por conta dessas violências historicamente engendradas em relação às populações negras nós temos aí algumas consequências né inclusive no próprio organismo né inclusive algumas propensões a determinadas doenças né isso também e isso também se reforça pela condição de exclusão social né que muitas pessoas negras vão viver do ponto de vista inclusive econômico e aí então respondendo a pergunta espero conseguir responder a pergunta do do Edson né como curar a negritude do auto-ódio dos efeitos do racismo e promover a saúde mental primeiro né a gente precisa construir né do ponto de vista do da prática clínica né do profissional da saúde mental que é sensível a esse tema que é sensível às questões raciais é o racismo então é função desse profissional contribuir na construção de uma identidade negra positiva porque se trata disso construir uma identidade negra positiva ou sucumbir ao desejo do outro esse outro aqui a gente pode aproximar esse outro da figura do colonizador né então novamente trazendo Lacan ele vai dizer que o sujeito que o que o sujeito deseja é o desejo do outro esse outro é a ordem simbólica o que o outro deseja numa sociedade racista como a nossa é a brancura e é isso isso também explica esse processo do branqueamento que muitas pessoas negras então vão vão passar aí eu trago um outro teórico bastante importante da psicanálise também que é o Inicot que vai dizer que ser saudável é ser desadaptado ou seja um self verdadeiro em oposição a um falso self uma identidade autêntica uma identidade positiva em oposição a uma identidade falsa então ser saudável é essa construção de um verdadeiro self de um modo de expressão do si mesmo que não está submetido a uma resposta ao outro social mas que encontra formas autênticas e criativas de ser uma saída então em direção a essa construção seria portanto subverter a ordem simbólica então passar por um processo realmente de enegrecimento dos símbolos né e essa sensação de não pertencimento que é própria das subjetividades diaspóricas né que foram arrancadas de seus territórios de origem essa sensação de não pertencimento ela também deve passar por um processo de reposicionamento subjetivo a partir dessa subversão dessa ordem simbólica lança uma questão né aí para todos refletirem junto comigo se esse processo pode ou não ter a ver com retorno à África acho que cada pessoa negra passa de forma diferente pelo seu processo de conscientização racial e por fim né como eu falei a necessidade de um enegrecimento simbólico alguns teóricos também vão nos apontar a necessidade de fazer um uso estratégico da raiva essa raiva própria que nós vamos sentir em função desses processos de violência que o racismo nos impõe e que essa raiva estratégica passaria por devolver o ódio para a estrutura racista né não de uma maneira violenta mas de uma de uma maneira inteligente de uma maneira estratégica que a meu ver se relaciona muito com a perspectiva de Fanon na medida em que ele considera que a emancipação no nível individual levaria a uma luta no sentido de reivindicar uma transformação da estrutura social né a saúde mental ela pode ser definida então a partir do referencial psicanalítico como a capacidade de amar e trabalhar e esse não pertencimento próprio né das subjetividades diaspóricas gera dificuldades em relação a inserção das pessoas negras no mundo do trabalho né é bastante desafiador essa sensação construir esse sentimento de pertencimento no mundo do trabalho e também nas relações afetivas que é algo que eu também tenho cada vez mais me aproximado né dessa dimensão dessa discussão e consequentemente também por conta desse processo a negação do amor que gera dificuldade de construção de vínculos e aí eu quero deixar uma indicação de leitura para vocês que é um artigo da Bell Hooks chamado viver de amor né ou vivendo de amor e aí só antes da palavrinha final é mais uma vez né o profissional da saúde mental assim como qualquer outro profissional engajado realmente numa transformação social e que trabalhe né com pessoas é precisa ser um profissional que tenha uma escuta para a história individual mas que tenha um outro ouvido bastante atento para a história coletiva né porque justamente a gente não resolve uma questão estrutural uma questão histórica como essa só trabalhando no nível individual bom e aí né como que a gente pode viver bem em um país antinegro né ao perceber a nossa máscara branca né enquanto pessoas negras nós temos uma escolha ou permanecer passivos ou lutar pela mudança nas estruturas sociais e aí as pessoas não negras que se consideram antirracistas elas precisam estar ao nosso lado nessa luta bom acho que é isso acho que é isso assim que eu termino a minha fala professora que fala inspiradora muito obrigado por ela obrigado professora Mara ela diz Mara parabéns pela apresentação Edson não isso aí é só agradecer mesmo a apresentação da professora Mara Santos inclusive por trazer tantos outros intelectuais né que que pode colaborar aí com com essa questão dos efeitos do racismo né e que só enriqueceu ainda mais o debate desse encontro né é isso muito obrigado temos uma pergunta aqui podemos sim bora lá Ana Paula pergunta para a professora Mara Mara parabéns pela apresentação você pode você pode informar alguma referência que fala sobre quais as desordens fisiológicas são desenvolvidas decorrente das violências no passado como você disse imagina ela imagina que seja para além da saúde mental temos mais perguntas aqui pessoal podem botar as perguntas respondo vocês vão fazer todas as perguntas e eu respondo depois professor responde tudo de uma vez ou vamos uma a uma acho que a gente pode ir passando tem algumas perguntas para o professor Roberto também acho que a gente poderia iniciar com essa pergunta a gente vai ordenando pode ser pode ser então pelo que eu estou entendendo da pergunta da Ana Paula ela se refere especificamente às desordens fisiológicas né e não às outras possíveis bom eu diria assim não não consigo pensar de bate pronto em um referencial teórico só consigo pensar em pesquisas que você pode fazer em relação a isso mas você pode ler o próprio Nain o próprio Nain Akibar e se você tiver interesse em conhecer um pouco mais dos impactos subjetivos dos impactos mais próprios da saúde mental a gente tem por exemplo a Eliane Costa né que fala bastante sobre isso deixa eu só confirmar se é se é o sobrenome dela mesmo eu acho que sim mas a Eliane Costa eu diria pra você ler sim é que elas ficam sempre no plano da teoria né sim você fala fala não sei quem fala isso não sei quem fala mas o que você faz na prática né temos aqui também uma pergunta para o professor Dagoberto professor levando em conta que atualmente a representação de professores negros alô ok levando em conta que atualmente a representação de professores negros nas universidades chega no máximo 18% de instituições privadas que caminhos podemos adotar para reverter este quadro é uma perspectiva fanoniana podemos dizer que o epistemicídio do pensamento de intelectuais negros estaria relacionado a esta questão sim podemos dizer sim quando você olha para as universidades privadas mas também você olha para as universidades públicas há de fato um número muito menor da população negra numa sociedade de 56% segundo os dados do IBGE você teria que ter um percentual próximo disso ou igual a isso população negra é muito menor nas instituições de ensino superior seja pública seja privada como é que se altera isso com um conjunto de políticas das instituições de governos e do Estado então a gente precisa pensar nisso no entanto há outra questão que a gente precisa articular ao pensamento fanoniano não é só a representação a Mara trouxe muito bem isso eu também tratei disso quando eu falo do corpo não é só o corpo negro na instituição que vai resolver o nosso problema é de fundamental importância que nós alteremos as nossas reflexões as nossas teorias os nossos métodos as nossas metodologias o que significa a nossa epistemologia nós precisamos pensar diferente construir uma reflexão diferente o que Fanon nos cobra e o que Alberto Guerreiro Ramos nos cobra é a nossa capacidade de construirmos um futuro no presente olhando sim para o passado mas construindo um pensamento que seja nosso daí a concepção que a Mara traz que eu não trouxe essa concepção decolonial porque isso está posto já desde o passado é uma categoria nova mas está posto desde os anos 40, 50 é justamente a gente ter a capacidade de construir este processo de negação do pensamento eurocêntrico ou aquilo que eu costumo dizer ultimamente nas minhas obras um pensamento branco centrado é de fundamental importância que a gente faça isso é aquilo que Alberto Guerreiro Ramos já nos coloca nos anos 50 60 a necessidade que nós possamos construir um pensamento social brasileiro a partir da nossa própria realidade então nós precisamos sim de professores negros mas precisamos de professores negros que pensem a condição social da negritude essa é uma questão importante a outra questão importante na pergunta é com isso com essas duas questões que eu coloco uma terceira que coloca a alteração profunda dos nossos currículos das nossas bibliografias da nossa base de dados então é importante isso nós já temos uma vasta gama de pensadores que estão presentes no eixo sul do mundo seja na América seja na África e possam contribuir para o nosso debate maravilhoso professor muito obrigado professor Amaro gostaria de comentar isso tem algum comentário para adicionar sobre essa pergunta eu concordo plenamente vou só reforçar a fala do professor da Goberto não basta que nós tenhamos não basta que nós tenhamos professores negros nas instituições de ensino sejam elas públicas ou privadas é importante que ocorra uma revisão do currículo é importante que a temática das relações étnico-raciais e do racismo sejam incluídos incluídas nos currículos então é um processo realmente que passa por uma transformação num nível mais profundo então a gente fala muito hoje em dia a respeito da representatividade da importância das pessoas negras nos diferentes espaços de poder e ela realmente é importante a gente não pode deixar de considerar mas só a representatividade não resolve os nossos problemas é preciso muito mais do que isso muito bem pessoal a gente está indo para a reta final temos pouco tempo ainda mas ainda tem mais uma perguntinha pode ser pergunta da Adna da Nuped aqui no chat para os dois professores pensando nos nossos intelectuais negros e negras como vocês identificam o pensamento de Fanon e dos outros pensadores que Mara comentou com os trabalhos de Cida Bento sobre o pacto narcísico no racismo e com Neuza de Souza Santos com a noção do ideal ao ego você começa Mara posso posso sim deixa eu deixa eu retomar você pode repetir a pergunta por favor Danilo claro pensando nos nossos intelectuais negros e negras como vocês identificam o pensamento de Fanon e dos outros pensadores que Mara comentou com os trabalhos de Cida Bento sobre o pacto narcísico no racismo e com Neuza de Souza Santos com a noção do ideal ao ego eu vejo correlações eu vejo a possibilidade de aproximação entre o pensamento de Frantz Fanon e das teóricas que você mencionou principalmente nessa perspectiva do apagamento da identidade negra da necessidade da pessoa que a pessoa negra vai se deparar de se embranquecer para poder ser validada e reconhecida como humana nessa sociedade que como o professor da Goberto colocou desumaniza não legitima a humanidade de pessoas negras ou vai considerar essas pessoas como infra-humanas então eu identifico possibilidade de aproximação nesse sentido principalmente a questão que trabalha a professora Neuza Santos né dessa ideia de que ninguém nasce negro torna-se né então não existe essa não existe essa identidade positivada e não existe essa identidade que permita um reconhecimento e uma apropriação da negritude pela própria pessoa negra né ela vai precisar construir essa identidade então eu percebo correlações aí a ideia do pacto narcísico da branquitude eu acho bastante interessante né porque ela nos leva a pensar o papel e o lugar e os impactos do racismo também na branquitude né vale a gente pontuar que branco também é raça né já que houve essa categoria já que essa categoria foi sociogeneticamente criada né pela branquitude a gente precisa considerar então que também o branco é raça e quais são as consequências né do ponto de vista identitário né pra pessoa que tem esse marcador racial da branquitude né e que está associada realmente ao ao carrasco aquele que que colocou aí né imputou essas violências em toda uma população então acho que é uma questão bastante importante da gente pensar quando discutimos relações raciais a gente não está discutindo apenas negritude nós estamos discutindo relações raciais importante que a pessoa branca se coloque que se entenda nesse processo né e dessa forma sim que a gente vai ter a possibilidade de de construir algo diferente algo novo né se a gente não incluir outras identidades raciais nessa discussão muito difícil que a gente avance no nível que a gente precisa avançar muito bem muito bem olha eu diria eu estão me ouvindo? sim sim eu diria assim complementando o que a Mara está nos trazendo é a partir de uma questão de fundo não existe relações étnico-raciais só de um lado a construção identitária do negro no Brasil e do negro no mundo passa por essa dupla dimensão racismo escravismo para uns e para outro a questão do colonialismo tá mas isso não é só para o negro é para o branco também a identidade branca é construída no racismo e no escravismo é isso que o Fanon está nos colocando essa é a provocação fanoniana nós somos parte de um processo identitário psíquico social cultural político econômico em função desta realidade uma realidade cindida e ela cindida fundamentalmente no último período vamos pegar nos últimos 21 séculos da nossa história portanto era cristã para nos colocarmos diante dessa questão de fundo o escravismo cria identidades e o racismo cria identidades são dois marcadores importantes para negros e para brancos isso vale para asiáticos isso vale para populações originárias das Américas os índios vale para todos nós então é só de um único grupo de modo que o pensamento de Neuza Souza Santos de Maria Aparecida Bento nos coloca diante de uma questão de fundo em na Cida Bento minha amiga Cida Bento quando ela fala do pacto narcísico ela está dizendo é a gente é amigo fazer o que né que bom mas o que quando ela fala da questão do pacto narcísico ela está dizendo justamente a questão de que nós estamos diante de um branco que só olha para si mesmo e nega a existência dos outros que não são iguais a si a questão a questão portanto da invisibilidade do silêncio da população negra que o branco faz é esse pacto narcísico de outro lado nós precisamos pensar na Neuza Souza Santos numa obra lapidar que é Tornar-se Negro que já foi mencionado pela Mara é qual complexo se dá este processo de construção do negro não é uma construção simples sobretudo na obra que ela faz o negro em processo de ascensão social que começa a fazer o seu processo de negação e a obra da Neuza Souza Santos ela é emblemática e é interessante ser lida por todos e por todas à medida que ela está falando de mulheres negras que estão na universidade então como é que se dá esse processo numa universidade que ela é branca no Rio de Janeiro então pensar um pouco nisso é fundamental negro em ascensão ele se aproxima do universo da branquitude e dos fetiches da brancura como é que esse processo se dá então é importante que a gente possa estabelecer essa relação e é nisso que Fanon nos coloca e nos convida para a reflexão pensarmos o quão incendido nós estamos e quão é possível a partir de um processo de consciência né política social não é individual como disse a Mara possamos construir essa condição para Fanon naquele momento e ainda continua sendo revolucionária então é de fundamental importância que essas obras colocam isso eu diria que outras obras que estão discutindo branquitude nos coloca e nos convida a isso entre as quais a obra de Lourenço Cargoso né que pode também trazer questões importantes para a gente pensar a branquitude ela é uma pauta necessária nos dias atuais não só para os negros mas pelos próprios brancos quando os brancos começarem a discutir branquitude eles vão melhorar a sua condição também psíquica porque vai diminuir a sua culpa a culpa não dita uau é o que eu tenho para dizer sobre essas duas falas uau queridas pessoas estamos chegando na reta final antes de passar a palavra para a professora Maria Lúcia gostaria de agradecer a presença de todos vocês que ficavam conosco até agora agradecer professora Dagoberto professora Mara Edson Ana Paula também que nos apoiou aqui nessa tarde e professora Maria Lúcia gostaria de fazer o encerramento por gentileza sim olha eu estou sem fala professor Dagoberto e Mara ela já sabe professor porque eu sou apaixonada por ela assim né ela vai me despertando ela vai falando ela vai me despertando assim muitas coisas e você e você professor Dagoberto eu já tinha lido seus textos mas eu nunca tinha ouvido você falar assim eu fiquei extasiada muito muito obrigado por essa tarde muito obrigado por essas reflexões eu acho que a gente conseguiu trazer questões de extrema importância né que a gente precisava falar para os alunos para nós mesmos para a gente ouvir né eu precisava ouvir vocês hoje então quero agradecer muito a participação da LAVB pela indicação do professor Dagoberto a Aisha né que possibilitou a ponte junto com o pai dela quero agradecer mais uma vez a parceria com a LAVB Danilo e todo o grupo da LAVB que no ano passado nós iniciamos uma atividade e queremos dar continuidade queremos aprofundar esses temas e a nossa parceria e Edson que é um egresso que está de parabéns ele passou na seleção da URGS para sociologia mestrado ele fechou ciências sociais com a gente então hoje é dia também da gente agradecer aos nossos orixás e a todos né que a gente acredita que acredite em positivo né e da nossa ancestralidade o quanto que está sendo bom poder comemorar Edson comemorar Edson que eu conheci no ano passado na sala de leitura agradecer a Mara a parceria agradecer a Danilo a parceria que a gente vem fazendo também com a presença professor Dagoberto Aicha muito 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 obrigado muita xé professor muito obrigado tá quero agradecer minhas colegas daqui também do NAP que são minhas parceiras que me convidam todo ano Ana Paula Denise Marquezone e agora eu tô conhecendo a Denise Benar que chegou recentemente à instituição muito obrigado Denise desculpa não ter te chamado logo na abertura muito obrigado pela parceria a paciência dos alunos que chegaram às 16 horas muito obrigado a todos vocês uma boa aula né uma boa aula pra vocês eu também vou pra um evento de RTV que também vai discutir a diversidade no audiovisual a representação na imagem eu só quero agradecer muita xé pra todos nós né que a ancestralidade né nos ajude a caminhar sempre no positivo né pra que a gente consiga sair dessa dessa maré né que nos encontramos eu quero eu quero agradecer a todos e todas eu também fiquei como você Maria Lúcia também fiquei apaixonado pela Mara adorei a falatela essa menina com cara de 15 anos né isso já comentei com a Aisha aqui gente a tua professora tem a tua idade que história essa que honra professor muito obrigada que honra tá então é muito bom ver né essa moçada fazendo coisas maravilhosas é um prazer Mara estar te ouvindo na tua tranquilidade na fala de maneira pausada né mostrou uma experiência é um tempo muito legal obrigado Danilo pelas conversas nós nos tornamos amigos né em rede e conforme for a gente vai se ver Maria Lúcia foi muito bom ter te reencontrado né das nossas comuns então é importante muito esse esse momento de revisitar e rever amigos e Edson é um prazer te conhecer e conhecer a todos eu quero agradecer a todos da minha família que eu passei pra família que eu queria fazer uma atividade na escola da Aisha e foi muito bom a família toda que tá aqui os amigos as amigas alunos diversas unidades da Unesp presentes também então muito obrigado pra vocês e vamos continuar tá quando precisarem estarei a posto Danilo Sábio Dias Maria Lúcia também vamos trocar vamos sim precisamos precisamos sempre muito obrigado um beijo parabéns Edson pelo mestrado ele vai pro mestrado na URBIS professor valeu professora tamo junto e por que não aqui em Araraquara não falo nada um abraço a todos gente até mais tchau tchau um abração e eu vou disponibilizar o mais rápido possível o link pros colegas da Rádio Fianfã e da TV da FMU e vai pro YouTube da FMU amanhã tá ok eu só tava perguntando isso obrigado viu isso eu mando o link pra você também professor um beijo pra você e pra Mara um beijo um bom trabalho pra vocês uma boa noite boa noite muito obrigada boa noite a todos tchau tchau tchau